Não sei se vocês viram, mas o LinkedIn divulgou ontem, 14 de janeiro de 2024, os 25 cargos que mais crescem no Brasil. E adivinha, nada menos do que 5 cargos, 20%, tem relação com a área de dados. Nesse vídeo, eu vou falar do cargo de analista de dados e vou dividir a minha fala em 4 pontos rápidos. Anota aí. 1. O que faz um analista de dados? Ele coleta e limpa bases de dados para rodar análises que auxiliam o processo de decisão de outras áreas de negócio. 2. Quais as competências mais comuns de um analista de dados? Um analista de dados precisa saber linguagens e processos relacionados a dados. Isso envolve, a depender da vaga, saber SQL, ETL, Python e R, que são os principais. 3. Há grandes oportunidades para trabalhar sem sair de casa. O LinkedIn, por exemplo, identificou uma alta disponibilidade de vagas remotas, cerca de 24% no total. E 4. Apenas 34% do total contratado para este cargo em 2023 era do gênero feminino. E essa é uma grande oportunidade para mulheres que queiram se especializar nessa área, pois há empresas que possuem políticas voltadas para o desenvolvimento e contratação desse público. Se você não ficou sabendo dessa notícia publicada pelo LinkedIn, comenta. Me envia notícia nos comentários dessa postagem, que eu envio o link pra você. E se você gostou desse vídeo, curte, salva e compartilha. Valeu!